Oi, gente! Eu vou mostrar pra vocês hoje como é um álbum clássico de scrapbooking, um álbum 30x30, né? Na verdade, a medida do nosso papel é 30,5 cm por 30,5 cm, mas a gente fala 30x30 pra facilitar aí o nome padrão do álbum. Esse é um álbum que eu fiz em 2010, um álbum com o tema Disney, que se a gente olhar, ele continua bem assim contemporâneo, vamos dizer, porque em 2010 o estilo era totalmente diferente do que a gente faz hoje, mas da maneira que eu fiz esse álbum, ele continua atual, tá? Aqui eu usei um adesivinho de vinil com strass, aqui no meu nome, e aqui um adesivo de alfabeto de glitter, os dois são de alfabeto. Esse daqui é um embellishment que vem pronto, de título, e esses recortezinhos eram de kits da própria Disney. E aqui eu usei um papelzinho enrolado pra fazer como se fosse a janela com a vista pro castelo da Disney. Aí a gente vai passando pelas páginas, eu vou ter que levantar um pouquinho aqui pra sair o reflexo aqui da luz. Olha como cabem bastante fotos. Aqui eu imprimi o journaling, aqui eu fiz um journaling à mão, tudo contando sobre a viagem, a chegada. E aqui a gente chega no primeiro dia. O bom do álbum 30x30 é que a gente pode colocar muitas fotos na mesma página, tá? A desvantagem dele é que ele leva mais tempo pra ser feito, né? E dá um pouquinho mais de trabalho. Ó, aqui eu fiz um negócio bem legal que a gente usa bastante no scrap, que é juntar lembrancinhas da viagem. Então, aqui eu coloquei o mapa, eu fiz um bolsinho e coloquei o mapa do parque. E aqui eu coloquei os bottoms que a gente ganha lá no parque. Isso é bem legal, a gente pode colocar tickets. Tem uma outra página. Ó, aqui eu usei um cartão postal. Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês, ó. Que é lindo. Um cartão postal que comprei na viagem. A gente pode recortar nas máquinas de corte. Aqui, ó, eu recortei o símbolo da loja da Disney, igualzinho é o letreiro da loja, pra colocar aqui. Essas são muitas ideias que vocês podem usar. Vou deixar ele viradinho assim. Título com papel de glitter recortado. Todas as fotos aqui, ó, do showzinho. Escrevi a música. Pra guardar tudo na memória. Usei costurinhas aqui, ó. Já naquela época que tá super em alta agora. Eu quero achar a página que tem o ticket. Olha a parada. Muitas fotos. Fotos de vários tamanhos recortadas. Vou passar rapidinho, porque eu quero só que vocês tenham uma ideia, tá? Ó, coloquei o autógrafo do Mickey e da Minnie. Lacinho. Aqui também é um título pronto de chipboard. Botõezinhos. Esse detalhezinho é de feltro. Ficou muito legal. Flores. Ó, vocês veem que cada... É... Cada terra, né? Da Disney, eu fiz temático. Então, vai mudando o tema dos papéis. Esse papel aqui é um papel cenário, que a gente chama. Eu escrevi todo o journaling aqui à mão. E coloquei a foto do castelo combinando com o fundo da página. E aqui, ó, chegou na página do ticket, ó. Fica muito legal colocar os tickets da viagem no álbum. E esse cartão postal aqui, que é 3D, também ficou muito legal, decorando a página. Aqui eu imprimi o título, também igual o letreiro lá da Disney. Aqui também tem o mapinha, ó, os horários dos shows, é o papelzinho que a gente ganha lá. Outro cartão postal aqui. Tudo isso a gente vai incluindo no álbum. Agora, eu quero que vocês me contem aí quem ficou com vontade de fazer um álbum 30x30. Olha, outro ticketzinho aqui. Tá bom? Me conta aí nos comentários. Salva, compartilha com as amigas que precisam conhecer como é o álbum clássico de scrap. Que eu vou ficar muito feliz. Beijo pra vocês.